Se eu não tivesse começado, há 11 meses atrás, a minha empresa não teria crescido tanto. Invista na sua empresa, porque se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar. Sem o processo da mentoria, eu acho bem mais difícil, mais demorado. Com as dicas da Sabrina, a gente consegue chegar no resultado muito mais rápido. Há dois anos atrás, eu fazia uma média de 100 vendas por mês. Há um ano atrás, mais ou menos 150, 180. Atualmente, eu faço uma média de 400 a 500 pedidos por mês. A oportunidade de você ter uma mentora é justamente para que você possa otimizar alguns processos. Não é uma pessoa que realmente atua no mercado, que conhece no mercado e que sabe aquilo que está sendo dito. É quando você tem uma direção, uma orientação especial para o seu negócio. A mentoria da Sabrina é um ambiente cordial, agradável, de companheirismo, de colaboração, de crescimento técnico, de crescimento profissional, de resultados. Essa é a minha vivência. Meu nome é Raiza, eu sou empreendedora da Raiza Delice M. Joias. Eu trabalho com joias, já tem, esse ano comemoramos sete anos de empresa. Eu conheci a Sabrina através das redes sociais. E quando ela falava muito dos cursos, ela não acreditava que uma mulher daquele potencial poderia estar ensinando outras pessoas, no mesmo ramo, a fazer o que ela fazia. Como diz ela, encurtando alguns caminhos, que é um conteúdo enriquecedor. E a gente vê o quanto ela faz por amor, com carinho. Parece que eu vejo que eu tenho asas para voar. Eu estou tendo uma curva de aprendizado muito grande. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz até agora. Foi o que me ajudou a chegar onde a gente já chegou hoje. Por realmente ela traçar os objetivos para quem quer o comércio online. E no meu caso, eu tenho lojas físicas também, também uso para elas lojas físicas. Então, eu acho super importante. Para quem realmente tem vontade, para quem realmente acredita, e é usar todas essas ferramentas, tudo que a Sabrina traz para a gente, é usar todo esse conhecimento e aplicar. Porque aí eu não tenho dúvida que a coisa vai acontecer. O primeiro passo é saber exatamente onde você quer chegar. O segundo passo é você escolher as pessoas certas que vão te levar a esse caminho que você deseja percorrer. Que foi um divisor de água nos meus negócios. Se eu falo para você que eu estou renovando a quarta, então não tem nem o que dizer. É claro que eu indico e é super bom. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. E hoje a minha missão é ajudar empreendedores como você, que querem aumentar o seu faturamento, e quer ter um e-commerce que vende todos os dias. A vantagem de ter um mentor é que ele tem um olhar macro sobre o seu negócio, porém não é aquela pessoa que está todo dia imerso no seu negócio. É um olhar de quem está de longe. Então a pessoa consegue ver pontos cegos da sua operação. O grupo de mentoria é o meu grupo de alta performance. É o grupo de empresários que estão focados em resultado. De pessoas que querem alavancar o seu e-commerce e ter sucesso muito mais rápido. Nesse grupo eu compartilho o que eu estou fazendo e que está dando muito certo. As coisas que eu estou testando e que também não estão dando certo. E o legal disso é que você consegue diminuir o seu tempo para o sucesso. Então imagina receber estratégias práticas e validadas para você aplicar no seu negócio.